E quem pretende comprar algum veículo para viajar, por exemplo, atenção viu, com o período de férias escolares já em andamento, o movimento nas rodovias aumenta significativamente, é o que considera a polícia rodoviária com base em levantamentos realizados nesta época do ano. E em meio ao fluxo intenso, a atenção e a prudência são essenciais para garantir a segurança de todos. O respeito aos limites de velocidade, a manutenção adequada dos veículos e a observância das regras de ultrapassagem são algumas orientações essenciais para evitar acidentes. Além disso, segundo a polícia, é fundamental que os motoristas estejam descansados e atentos, especialmente em trechos com alto índice de acidentes e em condições adversas de clima. Muitas das vezes, um acidente, ele só ocorre em decorrência de algum desrespeito a alguma norma de trânsito, quer seja um excesso de velocidade, quer seja uma ultrapassagem em local proibido, quer seja utilização indevida de álcool e volante, direção, não manter uma distância de segurança, então muitas das vezes a pessoa não toma certos cuidados. E essa falta de cuidado, essa falta de atenção pode ser já no acidente de trânsito. Não só isso, às vezes é um planejamento também inadequado da sua viagem, a pessoa às vezes viaja com muita pressa para chegar ao seu destino, não faz um planejamento adequado, então aumenta-se a velocidade para poder chegar mais depressa e isso fatalmente pode ser já no acidente de trânsito. Dirigir ou pilotar requer atenção a diversas normas, como a legislação de trânsito vigente e as regras de direção defensiva. A desobediência a essas normas podem acarretar multas ou, no pior dos casos, acidentes com vítimas fatais. Na semana passada, um acidente com vítima fatal foi registrado na BR-259. O seu Abílio Cunha, de 71 anos, natural da cidade de Aimorés, é a vítima. A gente costuma falar que você, quando viaja, você transporta o brém mais precioso que você tem, que é a vida. E as pessoas não se atentam a isso, só se atentam às vezes a querer chegar muito depressa ao seu destino, só pensa em estar lá. Mas antes disso, você tem que fazer um planejamento, verificar a questão do veículo, como estão as condições do veículo, como está a sua condição, como está a condição da rodovia, para você mentalizar tudo isso aí e chegar bem. Como está a sua condição? Você dormiu bem? Egeriu bebida alcoólica, às vezes no dia anterior, ainda não está bem para dirigir? Faça esse pensamento. Com relação ao veículo, se o veículo está em boas condições, pneus estão em condições, documentação está ok para você poder viajar? Faça essa checagem. Condições das rodovias, verifique-se nessa rodovia, se o trajeto está bom, se não tem nenhum buraco na pista, se não há nenhuma interdição. Isso é importante você fazer essa checagem, para que você possa fazer uma viagem tranquila, uma viagem segura. Nunca saia com muita pressa, porque nesse período as rodovias estão muito cheias, as pessoas tendem a viajar nesse período de férias. Então, faça esse planejamento para que você vá com tranquilidade, para que você possa chegar bem ao seu destino. Em outro acidente, três pessoas foram socorridas na MGC 381, na cidade de Vino das Laranjeiras. A batida foi entre este caminhão, com cilindros de gás para a cozinha, que estavam vazios, e um carro de passeio. Ainda não foram identificadas as causas deste acidente. Um levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego aponta que a desatenção, a imprudência e a imperícia dos motoristas são os fatores que elevam os riscos das estradas. Percebe-se que os acidentes ocorrem, muitas das vezes, em decorrência de uma não observância de uma regra de trânsito. É ocasionada pelo próprio condutor, quer seja uma ultrapassagem proibida, quer seja uma direção sob efeito de álcool, não manter uma distância de segurança, não estar devidamente habilitado para poder conduzir aquele veículo. Então a gente percebe que, muitas das vezes, o fator condutor está presente no acidente. Então é importante que as pessoas atentem um pouco mais. Todos os dias a gente está batendo a mesma tecla. Condutor, não faça uso de bebida alcoólica, não cometa infração de trânsito. E a pessoa paga exatamente, muitas das vezes, com a própria vida. E a pessoa paga exatamente, muitas das vezes, com a própria vida.